Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Empresários apresentaram hoje ao presidente em exercício, Michel Temer, as propostas do setor da indústria. Vamos conversar com o repórter Ney Pereira, que está lá no Palácio Planalto. Ele está acompanhando a agenda do presidente Temer e tem mais informações para a gente. Ney, boa tarde. Boa tarde, Leandro. O presidente exercício, Michel Temer, se reuniu com empresários do Comitê dos Líderes da Mobilização Empresarial pela Inovação. O encontro foi na sede da Confederação Nacional da Indústria, aqui em Brasília. Michel Temer ouviu demandas de mais de 150 executivos e prometeu estudar as propostas. Entre os pedidos está o aumento do financiamento à inovação e o fortalecimento das pequenas e médias empresas. Estiveram com ele a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, e os ministros Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, e Mendonça Filho, da Educação. Michel Temer ressaltou a importância do incentivo à inovação como política de Estado e afirmou que a universalização das relações exteriores é um caminho a ser seguido. Vamos ouvi-lo. Convicto que estou que o nosso país não pode guiar-se por ideologias bestas daquela natureza, mas deve, sim, universalizar as suas relações. Os senhores percebem, aqui está o embaixador Jaguaribe, que nós, na área de relações exteriores, temos procurado fazer exatamente isso. Não centralizar ou focar a nossa relação com este ou aquele bloco, ou com este ou aquele país, mas, diferentemente, fazer com que o país seja, digamos, universalizado, estou repetindo a palavra, no sentido de que deve manter relações com todos os países. Então, desde logo, eu saio daqui com as palavras que foram ditas, com esta convicção de que, de alguma maneira, estamos no caminho certo. E até aproveito para pedir aos senhores empresários, e não só pedir que acolham esta ideia, mas, na medida do possível, possam divulgá-las. Nós temos, o governo tem, desde o governo anterior, um programa que é o Ciências Sem Fronteiras, que, na verdade, manda estudantes e graduados e pós-graduados ao exterior para aprenderem os grandes avanços tecnológicos e voltarem ao Brasil para aplicá-los aqui, nas suas empresas e em empresas outras que forem conectadas com os senhores, se puderem dar preferência, muitas vezes, àqueles que se formaram no exterior, porque estes, queiramos ou não, talvez venham bem formados com informações tecnológicas que auriram, que oferiram no exterior. Então, com isso, nós fazemos uma interação entre aqueles que vão estudar fora, trazem conhecimentos que podem ser aplicados no Brasil, ao invés de permanecerem no exterior e lá aplicarem os seus conhecimentos. E, agora à tarde, Michel Temer recebe o presidente da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil, Robson Rodovalho, aqui mesmo no Palácio do Planalto. Leandro? Obrigado, Ney, pelas suas informações. E a inflação oficial perdeu força e atingiu 0,35% no mês de junho. A taxa é menos da metade registrada em maio, que foi de 0,78%. Com isso, o primeiro semestre do ano fechou em 4,42%, bem abaixo dos 6,17% do mesmo período do ano passado. Todos os grupos de despesa que entram no cálculo do IPCA registraram taxas menores. Os preços dos alimentos e bebidas subiram menos em junho, Mas esse grupo foi o que mais pesou no bolso do consumidor, principalmente o feijão. Houve queda na safra do grão devido a problemas climáticos. E para aumentar a oferta do feijão e frear o preço, o governo anunciou no mês passado a liberação da importação do produto da Argentina, Paraguai e também da Bolívia. E o governo espera zerar o rombo nas contas públicas nos próximos três anos. A equipe econômica anunciou ontem a meta fiscal com déficit de R$ 139 bilhões para 2017, o que representa redução de R$ 31 bilhões em relação à meta de 2016. Para o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, limitar os gastos públicos vai ser essencial para chegar a este resultado. Nós trabalhamos com a hipótese de em 2019 nós não termos mais déficit. E explico, o fato de congelarmos a despesa por 10 anos, Nestes primeiros três anos, 17, 18 e 19, nós vamos economizar R$ 140 bilhões. O nosso déficit agora é R$ 139. Portanto, se nós vamos economizar R$ 140, nós devemos, em 2019, só com as circunstâncias que hoje conhecemos. Nós não estamos aqui considerando o quanto da retomada do desenvolvimento econômico nós vamos ter a partir de agora. Portanto, seguramente, em 2019, o nosso resultado fiscal, ao invés de ser negativo, nós teremos sim um superávit primário. E para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a redução do déficit cria um ambiente de confiança na sociedade e reforça a tendência de que o país voltará a crescer, investir e também gerar empregos. O governo está comprometido e mostrou isso claramente com uma reversão da trajetória das contas públicas e com a sinalização à sociedade brasileira que o governo assumiu, de fato, o controle das suas contas, assumiu o controle da situação fiscal do país e que o Brasil pode ter confiança de que nós, de fato, vamos ver um país presenciar, viver em um país que pode crescer, investir, criar emprego, contratar pessoas com tranquilidade, com confiança de que não haverá no futuro um descontrole de contas e uma dificuldade de solvência do Estado brasileiro. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho